Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família evangelizar nossa missão, com coração grato, terminamos esse dia e por isso queremos convidar você a se juntar a nós, uma grande corrente de oração e gratidão por esse dia vivido hoje, voltar o nosso coração para o nosso Deus, voltar as nossas palavras para o nosso Deus, para agradecer por tudo que ele nos deu no dia de hoje, um dia lindo como esse, um dia abençoado. Obrigado Senhor, obrigado porque nós podemos viver também junto com a nossa igreja, mais esta semana do Advento e com ela nos prepararmos para receber entre nós aquele que nos abençoa, aquele que nos salva, o menino Jesus. Por isso nós queremos agradecer, temos tantos motivos a te agradecer Senhor, pela nossa salvação, pela tua misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor nos dá todos os dias Senhor, em especial aquilo que supra as nossas necessidades materiais, a comida, a bebida, o pão nosso de cada dia, como diz a nossa oração, que vai além, que pede também para que o Senhor perdoe tudo aquilo de errado que nós fizemos. Por isso hoje, nós queremos mesmo Senhor, agradecer por tudo aquilo que nós temos, agradecer as pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado hoje, as situações que o Senhor interviu, mas também queremos pedir que o Senhor perdoe as nossas ofensas. Perdoe aquilo que nós fizemos ao irmão. Perdoe todo sentimento ruim, toda palavra ruim, tudo aquilo que nós direcionamos ao nosso irmão, nós queremos que o Senhor nos perdoe. Por aqueles que ainda não amamos tanto, Senhor, para que o Senhor nos ensine a amá-los mais. que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor nos livre de toda tentação, a tentação de fazer o mal, a tentação de pecar, a tentação de ir contra o nosso irmão, de nos vingar, de falar mal, de tramar contra a vida do nosso irmão, Senhor. e que o Senhor derrame sobre nós a sua misericórdia para que nós sejamos perdoados de todas essas nossas faltas e que nós possamos aprender, Senhor, todos os dias a lutar contra o erro, contra o pecado e nos afastar daquilo que é mal. Nós queremos te louvar e te agradecer por mais este dia, Senhor. que em tudo na nossa vida seja feita a Tua vontade, os Teus planos, os Teus sonhos, que em tudo nós possamos confiar, que em tudo nós possamos acreditar em Ti, Senhor. Entregar tudo aquilo que nós estamos passando, toda dificuldade, toda luta, toda prova que possa ser colocada nas Tuas mãos ao final deste dia, na esperança e na certeza, Senhor, na certeza de que o Senhor fará o melhor por nós, porque nós somos Teus herdeiros, nós somos os filhos adotivos, nós somos aquele que o Senhor ama, aqueles que o Senhor ama, aqueles que o Senhor cuida. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por este dia. Pedimos a Tua proteção, a Tua graça, pedimos também a intercessão da nossa mãe nesta noite, para que em todo momento nós possamos sentir a proteção celeste, a proteção divina sobre a nossa casa e que nós estejamos acompanhados dos anjos, de uma corte celeste de anjos e entre eles o nosso anjo da guarda que hoje cuidou e nos protege. Obrigado, Senhor. O nosso coração é só gratidão por este dia. Obrigado, Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que tenhamos todos uma santa e abençoada noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?